Graças e paz, igreja! Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, eu queria que todos vocês ficassem de pé para agradecer o nome dEle. Vamos lá, igreja! Vamos adorar o nome dEle! Eu creio que todo mundo conhece essa música, porque o marketing da igreja, esse ano, é 5 mil vidas, e faz o tempinho, já que a gente não cantou, e Deus despeitou nossos corações para a gente cantar no aniversário da igreja essa música. Então, eu quero pedir que todos vocês cantem com a gente, amém? Vamos lá! Vem em teu Brasil, viagem de brasileira, o evangelho do Senhor, é palavra verdadeira. Vem pra mexer, deixa de marcar a bobeira, Jesus Cristo, a liberdade, Ele é nossa bandeira. Alô, povo de Deus! Alô, povo da mão! Alô, povo da mão! Alô, povo da mão! Alô, povo da mão! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Obrigado.